O UFC desse sábado foi o primeiro Fight Night com o público desde o começo de 2020, já que com o início da pandemia, todos os cards dessa série estavam acontecendo no UFC Apex lá em Las Vegas. Apesar da ocasião ilustre, a organização não preparou um card recheado de estrelas para os fãs em Columbus, Ohio, o que fez muita gente torcer o nariz para esse card antes dele acontecer. No fim das contas, a gente teve uma noite de lutas movimentadíssima e bem divertida. Uma das lutas com mais implicações na sua categoria aconteceu no card principal, com o choque entre o neozelandês Kaikara France e o russo Askar Askarov. Entrando no octógono invicto com 14 vitórias e um empate, Askarov tentava confirmar o seu title shot na categoria até 57kg, o que para muitos já viria inclusive com um certo atraso. E no primeiro round, parecia mesmo que Askarov ia confirmar o favoritismo e passear rumo a mais uma vitória na sua carreira, usando principalmente as suas duas grandes armas. O wrestling e a luta agarrada. Ele terminou a parcial mochilado no adversário. Mas os ventos viraram completamente no segundo round, com Kaikara France mostrando duas armas fortíssimas, que viriam a ser o grande fiel da balança em seu favor no duelo, as mãos rápidas e a defesa de quedas. Sim, ele até chegou a ser quedado no início do segundo round, mas se levantou rapidinho e dali pra frente não só negou as tentativas de queda de Askarov, como também conectou golpes duros no adversário. Em um certo momento, parecia até que o neozelandês da Síria kickboxing ia fechar a fatura por nocaute mesmo. Ele encantou Askarov e descarregou tudo o que tinha. O russo reagiu tentando a queda, mas novamente sem sucesso. No terceiro e último round, novamente a combinação entre boxe e defesa de quedas fez o pêndulo se mover em favor do neozelandês, com o único bom momento de Askarov na parcial, uma tentativa de pegar as costas, sendo rapidamente evitada. No fim das contas, os três juízes concordaram que Kai Carafrance venceu por dois rounds a um. Ele se tornou o primeiro homem a bater as caras Askarov no MMA, por decisão unânime. Nos microfones, depois da maior vitória da sua carreira, Carafrance pediu o vencedor de Brandon Moreno contra Davidson Figueiredo IV, mas eu vou além. Eu acho que ele deu motivos suficientes pra que essa luta seja até desfeita. Eu entendo que haja pendências entre Daico e Moreno, mas essas três lutas consecutivas entre eles, que já aconteceram, atrasaram e seguraram demais a categoria. Que o diga Askar Askarov, que se não fosse a trilogia entre o brasileiro e o mexicano, fatalmente já teria tido a sua chance pelo título, que agora ou não vai rolar ou vai dar uma atrasada legal. Chama o Moreno no canto e diz, Cara, é o seguinte, a gente tá disposto a fazer sim essa quarta luta contra o Davidson, que é bom registrar. Seria algo inédito na história do UFC, mas não vai ser agora não. Dá ao Moreno uma chance de vingar uma derrota que ele tem no seu cartel contra o brasileiro Alexandre Pantoja e casa Davidson Figueiredo contra Caicara France. E se colocar o companheiro de treinos dele, Israel Adesanya, no mesmo card, ainda ganha um bônus com o público da Oceania. E olha só quem concorda com essa proposição, o próprio campeão Davidson Figueiredo. No Twitter ele escreveu, Parabéns Caicara France, você acabou de comprar seu ingresso para o Deus da Guerra. Breno Moreno, você foi passado pra trás, você perdeu duas para o Pantoja. Se você vencer ele, o Tyrell Shot seguinte vai ser seu. É Brasil e Nova Zelândia, vamos nessa. Na luta principal desse UFC Fight Night, Curtis Blades mostrou o porquê se você digitar no Google porteiro da categoria dos pesos pesados, vai aparecer uma foto dele. O cara é a personificação da nota de corte dessa categoria. E nessa prova, o nosso amigão Chris Dawkins acabou levando bomba. Blades não foi muito ameaçado durante todo o combate e veja só, definiu a fatura por ser mais ágil, mais rápido do que o adversário. Dawkins demorou demais a recompor a guarda após lançar um golpe no vazio e Blades conectou no espaço deixado, fechando a conta no Ground and Pound. Após a vitória, Blades deu uma empolgada na entrevista pós-luta e disse que quer um cinturão interino já na próxima luta. Isso eu acho um pouco improvável. Mas tem uma luta aí que pode sim dar esse Tyrell Shot pra ele. O problema é que eu não sei se o UFC tá muito afim de fazer essa luta, embora ela faça bastante sentido. Falo do inglês Tom Aspinall, que venceu no final de semana passado no UFC Fight Night Londres. Mas não me parece que o UFC quer dar essa bucha de canhão pro jovem talento, não. Só que se quiser testelhar a Vera, não me parece ter um nome disponível e desafiador como o Blades no mercado, não. Esse card ainda teve uma luta insana entre o Brian Barbarina e o Matt Brown, uma daquelas pancadarias loucas que só o Imortal é capaz de proporcionar. Eu vi muita gente torcendo o nariz pro resultado, achando que o Matt Brown tinha levado a melhor, mas o Brian Barbarina venceu por decisão dividida. Eu, honestamente, achei a luta tão equilibrada que não dá pra criticar o resultado tanto assim, não. Além disso, foram três atletas brasileiros derrotados na decisão dos juízes na noite. Bruno Souza, o tigre que perdeu pra Luiz Saldanha na luta que abriu à noite. Jennifer Maia, superada pela francesa Manu Fiorro. E Carol Rosa, que parou no wrestling da veterana Sarah McMahon. A vitória de honra do Brasil veio com o Matheus Nicolau, que passou aperto no primeiro round com o tcheco David Vorak, mas se recuperou bem nos 10 minutos finais. O momento da virada na luta pro Nicolau não veio do seu feijão com arroz, mas sim da trocação, ele acertou um belo cruzado no coco do Dvorak e do knockdown pra frente, a luta não foi mais a mesma. Depois da luta, o Matheus pediu um top 5 na sua próxima luta. E eu acho o pedido bastante justo, diga-se de passagem. Que tal o Alex Pérez, que hoje divide a quarta posição no ranking com o Brandon Royval? Essa é uma luta que pode catapultar o Estuf Brasil pra aquele clubinho seleto da parte de cima da categoria e aproximá-lo de uma eventual disputa de cinturão. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou desse UFC Fight Night Columbus, qual luta que você achou mais interessante, algum resultado que você queira comentar, mas principalmente da categoria de pesos moscas, se você acha que o UFC deve manter Brandon Moreno contra Davidson Figueiredo 4, ou, como eu sugeri, trazer o Kaikara France, acha que ele mereceu ganhar o title shot para dar uma injeção de ânimo, sangue novo nas disputas de cinturão. Se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube, e eu fico profundamente agradecido. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebello, para você fazer uma maratoninha sexto round nesse final de semana, beleza? Valeu, um abraço e até mais!